Oi gente, tirei minhas tranças, estão vendo? Cortei um pouquinho meu cabelo, tirei as pontas do meu cabelo tirei só as pontas, deu uma diferença bem grande de tamanho, mas ele tá bonitinho mas não era isso que eu ia falar não, o vídeo hoje vai ser meu almocinho, tá? eu vou tá fazendo não, porque eu já fiz, eu vim pra editar esse vídeo e ele tava sem introdução e sem finalização então vocês vão me ver assim no início e no final do vídeo e no meio do vídeo eu vou tá de tranças, que eu ainda não tinha tirado, tá bom? é que eu esqueci de fazer a introdução e a finalização, tá? mas vocês me desculpem que vocês já me conhecem mas eu vou tá fazendo um almocinho simples, tá bom? e vou tá mostrando pra vocês, tá jóia? Acompanha o vídeo aí ah gente, outra coisa, é, eu tô querendo gravar um Grazi Responde se vocês tiverem perguntinhas, assim, não perguntas que eu já respondi perguntas sobre filhos, é, quanto tempo de casada eu tenho, quantos anos eu tenho tudo isso eu já respondi, tá bom? Se a casa é própria, se é alugada é, mas o que? de que que eu sou formada, de se eu já trabalhei, se eu nunca trabalhei essas coisas de que que o Gilson trabalha, entendeu? tudo isso eu já respondi em outros vídeos, eu posso deixar aqui nos cards pra vocês, tá? aí vocês dão uma olhadinha nesse vídeo, antes de fazer a perguntinha eu quero perguntas diferentes, tá bom? pra gente tá respondendo, tanto eu, o Gilson, os dois, tá? aí vocês deixam pra gente aqui nos comentários, tá bom? acompanha o vídeo aí então, gente, pro almoço de hoje, o que que eu vou tá fazendo? arroz, que eu já lavei aqui, já tá aqui descansando tem aqui bife de fígado, que tá descongelando, vou temperar ele e tem aqui batata, que eu vou lavar e descascar que eu vou fazendo purezinho de batata fazendo purezinho só com essas quatro batatas mesmo e aqui tem o feijão que eu vou descongelar ele e temperar, tá? esse vai ser o meu almocinho de hoje e aqui eu vou deixar o meu almocinho de hoje Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O bife de fígado e o curry. Vamos lá. 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 Tchau. Vamos lá. Vamos lá.